Quer em termos ofensivos, quer em termos defensivos. Agora em termos ofensivos, ali a sofrer uma falta que garante vantagem numérica para a equipa do ABC. Agora golo de André Gomes. Bola ainda no bloco da equipa do Vakartun a conseguir surpreender o guarda-redo. Estar também a gerir a vantagem por três golos a formação da casa. O Seabra, André Gomes, muito espaço a conseguir um remate forte e a marcar. Este jovem jogador do ABC já leva dois na conta pessoal. Quatro golos de vantagem agora, 14-10. Fica aí também, obviamente, Sérgio Rola, que atua numa formação belga. Remate de André Gomes contra o bloqueio. Mantenha a posse de bola, um minuto para o final desta primeira parte. O Pesqueira acaba por cumprir essa posição. Tem o feito com muita qualidade. Depois é também lisinho, executante ao nível dos Líder 7. O Pesqueira acaba por cumprir essa posição. A gente vai tentar explorar algum do pivô. O Hugo Rocha. Agora grande golo, grande gesto técnico. Remate ali mesmo, mesmo, mesmo na cara dos dois defensores. André Gomes. Também um remate inesperado. Saiu de bem. Hoje, o primeiro remate que o tempo é com essa técnica, é conseguir marcar o gol. E fica, pelo menos, a conseguir agora respirar um pouco mais passos. Por parte do Terresa. E agora, atenção, porque ela disse medo. Fica na cara do guarda-rede. Uma defesa muito agressiva, como agora, também, em termos de atacantes, com grande eficácia. Mais uma vez, o desfegar, uma grande defesa e outra. A ligar o golo também ao Pivô, o Hugo Rocha. Ele que já jogou no Sporting, já jogou no Porto. Ou no ADC. Já jogou também no ADC. Estava no Ismael há três temporadas e o Benfica foi resgatá-lo à baia. E ele encantado da vida ficou, porque já há pouco espaço, mas grande suspensão. E o 26º golo do Benfica. Foi bom este que temos de concretizar. Para a defesa, foi por parte do Benfica. O Benfica, se queria lançar o contra-ataque, se queria marcar o gol. E o Benfica vai novamente a ser servido. A bola agora vai ao posto. E o ADC tem pressa, tem realmente muita pressa. Portanto, o remate do André Gomes acaba também por bater com o strungo na barra. O ADC está a ser preponderante no que diz respeito à exibição da equipa. Pedro Spínola tinha ali espaço, não foi agressivo o suficiente. Agora sim, com toda a agressividade do mundo, mais uma vez, André Gomes ali a ver espaço, a ir para cima. Remate forte, fazer o 19, 12 para o ano. Agora mesmo desta segunda parte, faltam 10 para o final. Estão 5 golos de diferença entre as duas equipas, 24 e 19. Tenta ter sucesso ofensivo agora o ABC. André Gomes a aguentar muito bem. Ali o remate é que não sai da melhor forma. Infelicidade para o número 27 do ABC, que até tem sido bem sucedido. O banco do Benfica, nomeadamente, Alíma. 3 minutos e 20 segundos, corridos desde o apito inicial do árbitro. E agora a livre de 7 metros, porque o David ainda tenta ali esturvar a ação, mas depois já estava dentro da área. O tínio, isso portanto, ao nível dos 17 metros. Fica a tentar ainda explorar alguma lentidão na recuperação defensiva do ABC, mas entretanto... Lentidão é a coisa que o ABC não tem, nem no contra-ataque, nem a defender. Mas muito bem, temos que aproveitar a estreia. O Viquiá Ferra também já teve uma oportunidade e também já marcou. O David Carvalho, o grande passo. É um passo, é uma percepção, mas só na rotação não conseguiu fazer a... É não conseguir a borda, o lance que retira muito espaço ao atacante. E portanto, olhar um pouco, esperar um pouco mais pela definição do guarda-redes. E arrematar para o ciclo de mais espaço. E regressa ao jogo, Alas Silva. E vamos ver se o Benfica termina a divisão de dois minutos para Fábio Vidar. Cumprindo... Cumprindo os primeiros cinco minutos desta segunda parte. O Benfica contribui muito, muito para esta supermeridade do Benfica. É isso que pode dizer que hoje, nas balizas, estão autenticamente dois monstros do handball nacional, até pela longevidade da carreira. O ataque é organizado pela equipa suíça. Lucas Vaughn, Desvander. Nicolas Raimi. Agora jogada para Casper. Agora falta favorável à equipa suíça. Casper. Aqui está Casper. Para Von Desvander. Nome muito complicado de pronunciar. Ainda para mais um dos jogadores em destaque esta tarde na equipa do Vakertun. Estou passivo assinalado. Pelo menos avisado. Agora excelente Carlos Martins no roubo de bola. De nono grilo para o vigésimo terceiro golo. Finalmente, na aparecer. Não estava fácil de chegar a este golo. Pede-se falta. Mas ser assinalada falta sobre... Lemi Rubin. Ou Leni Rubin. Romani Casper. Rubin. Leni Rubin. Tem sido o jogador mais perigoso desta equipa do Vakertun nesta segunda parte. Pede-se falta de Casper. Nada assinalado. Ele que tem também facilidade neste tipo de movimento. Esteticamente também bastante bonito. E fazer valer o terceiro golo para a equipa do ABC. E agora com o André Gomes entrar para defender na zona onde estava antes Pedro Spínola. 3-1. Vantagem para o ABC. Estou bem o adversário. A Arena Separta na República Checa. Estamos a ver a segunda mão da meia-final da Taça Challenge. Da primeira mão no pavilhão Flávio Saleta em Braga. A equipa orientada por Carlos Rezende que veste de preto esta tarde. Dava uma vantagem de um golo. Ficou a primeira mão em 34-33. Para já vai vencendo por... Alguma sorte na finalização. Mas o movimento é muito, muito simples. E ganhou logo superioridade. Cotro. Aí ali o Tabás Rocha defender. Depois falta de André Gomes ou a Pedro Seabra Marques. Foi claro. Boa defesa de um barço. Estes ressaltos têm que cair sistematicamente nos jogadores checos. E a infelicidade também porque a sorte conta. Trabalha-se para isso mas também às vezes vem ao acaso. Cinco golos de vantagem. A sua autocrítica e a autocrítica da equipa, genericamente, porque isto não é só um. Quando um ganha, ganham todos. Quando um perde, perdem todos, logicamente. E que consigam hoje dar aqui um grande contributo a este bem-pico. E grande recuperação de bola do capitão João Paes. Também a produção. A avaliação aumenta os decibéis de forma considerável. Não é falha do seu televisor, caro que é o espetáculo. Sem dúvida este apoio tem sido extraordinário. Muito importante e muito sentido para os jogadores. Eu sei, tenho falado com vários e portanto eles têm que ter falhado precisamente a pega da bola. Há que recuperar psicologicamente, muito cedo, ainda tudo isto. Pé, pé, pé. Acá está a ser sancionada a falta atacante. João Paes, si, teve que abrir bem os apoios. E portanto, acaba por ser isso só. No calor do jogo, naturalmente, que às vezes dizem até coisas que não são compensadas com a frente. Conseguimos o Toro em fogo passivo. E que bem trabalhado, mas... Portanto, é André Gomes que está no lateral direito. Parece-nos. Sim, André Gomes, Nuno Grilo, lateral esquerdo. Aqui está André Gomes, tenta jogar com o Beco sem saída. Ainda vai lá muito bem agora, Carlos Martins. E vai responder no contra-ataque. Vamos ver a posição do Nuno Grilo. Está em superioridade agora. Portanto, vamos ver qual vai ser a decisão tática da equipa. É Nuno Grilo que aparece com o pivô. E agora um risco enorme, pena. Cotre, mais uma vez, ele que tem muitas interseções. Já consegui mais uma. E agora... Ali a bola. Só pelas costas. Isto é dois minutos claríssimos. E o árbitro. Uma vez mais, aquela decisão há pouco sobre Pedro Xebra Marques. É, porque depois os árbitros ficam balizados pelas decisões que tomam. E agora um erro infantil. Esperemos que veja o Oliveiro. O Nuno Grilo a marcar, depois de uma infelicidade de Pedro... É. É.